Fala galera, aqui é o Vitor do canal Cortes Expert e se você quer saber como ganhar dinheiro no YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto! Mas queria ouvir a tua opinião, que foi do MC Kevin, porque ali a primeira notícia foi que foi suicídio, até falei isso uma vez aqui, fui criticado porque não foi suicídio, ele caiu e aí o trabalho da perícia, porque como é que tu vai separar se foi jogado, se pulou ou se foi um acidente? Isso é muito difícil, isso é muito difícil, quando o perito não consegue concluir perfeitamente, ele pelo menos descarta, aqui não pode ser, por exemplo, homicídio, então ele vai botar no laudo, vai deixar claro e pós-homicídio está descartada, mas ainda assim, ele pode jogar um laudo assim. Porque o homicídio teria que ter algum indicativo que ele foi morto, que ele foi arremessado por alguém e isso não tinha, nenhuma testemunha relatava isso, nem a forma assim que tinha as marcas da mão dele no pé, ele não tinha violência no corpo, então se ele estava a ser arremessado, ele tenderia a lutar e ele não tinha marcas assim. Ele não ia simplesmente ficar na varanda e alguém jogar e ele não ia fazer nada, entendeu? Então não tinha essas marcas, então o apartamento também não tinha marcas de luta corporal, nem nada assim. Então aí assim, o perito ele já descarta, deixa claro que o homicídio não foi e aí fica entre o suicídio. Então assim, a gente tem que responder que causa jurídica aconteceu, se a gente não conseguir dar a certeza de uma, a gente descarta a que tem certeza que não aconteceu e ali você tinha certeza que não foi um homicídio, né? Então ficava assim, entre acidente ou um suicídio. Aí realmente, é muito complicado você ter, eu já peguei um caso que foi uma grande discussão, não é caso meu, mas que ficou em grupo e foi uma grande discussão, que era um caso de um, foi até filmado, um suicídio, se era um suicídio ou se foi um acidente com uma arma, se o cara realmente queria se matar ou ele manipulando a arma, a arma disparou. Então é muito difícil você falar sobre isso, é muito subjetivo você falar sobre isso, né? Como é que eu pego assim, um cara que tá manipulando uma arma com um cano aqui e eu não sei se ele tava, por erro, algum procedimento errado, ele puxou o gatilho ou se ele realmente queria puxar o gatilho. Então é muito difícil a gente falar isso. Aí não vai entrar naquela coisa assim, tem algum indicativo de suicídio? Porque normalmente quando é suicídio tem os... Mas qual é a grande questão? Descartando o homicídio? É porque assim, o que é que vai implicar numa ação penal? É se acontecer um homicídio. Do resto, não vai mudar se foi um acidente ou se foi um... Não vai mudar, infelizmente a dúvida vai ficar pra família. Sim. Se aquilo foi um acidente ou se ele se matou, né? Pelo contexto que tava ali o MC Kevin, das pessoas estarem bebendo, de ter uma garota de programa no quarto, acredito que realmente foi um acidente, né? Porque assim, do meio do nada eu vou me matar. Então a gente, né, pensa. Mas claro que um perito não pode levar isso em consideração. Não tem como, né? Isso também não tem como, né? Isso é subjetivo. Subjetivo. Mas pega o contexto. Então assim, é mais verossímil que ele tenha realmente tentado mudar de quarto pela varanda e caiu. E tem elementos pra se concluir isso também, né? Tinha, tinha. Que ele tava ali no parapet. Tinha, tinha. E tinha a marca das mãos dele também ali por fora. Isso aí tinha. Então assim, a grande questão é, não foi homicídio? Então... É, isso que eu ia te perguntar. Não vai dar um ação penal. A conclusão é que, no primeiro caso, se for nos ver uma morte dessa, é saber se foi um homicídio. É, homicídio, suicídio. Não foi? Não foi. É, aí o perito vai trabalhar todas as hipóteses. Ele não consegue. Aí é muito complicado, realmente. Pra perícia, né? Ser por suicídio ou ir pro acidente. É muito complicado. E pra perícia também não vai... Não é relevante, né? Se foi acidente ou se foi... Porque o que interessa é aquela morte. Qual a relevância daquela morte? Se ela interessa a justiça. Então a partir do momento que a gente não tem um homicídio ali, ela não vai... Aí um acidente, só se for assim, um acidente de trabalho, aí interessa a justiça, né? Sim. E assim, interessa a justiça até a perícia dizer, esse acidente de trabalho foi culpa exclusiva da vítima, por exemplo, ele não usou os equipamentos de segurança necessários que a empresa dava, ou a empresa colocou ele em risco. Então a gente também responde isso. Sim. E aí se vê que foi unicamente culpa exclusiva da vítima, aí também não vai mais interessar a justiça. Vai estar buscando a causa, né? Não vai mais interessar a justiça, então o principal é assim, alguém contribuiu para isso acontecer que não, a vítima, né? Então a gente responde isso aí. Então no MC Kevin, assim, não foi homicídio, então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.